Segura aí, amigo! Atá! Obrigado, meus amigos, casal da fama! Estelação azul, bonilho, azul! Atá! Brinquedo a mão! Atá! Vem do Palmares, vem da princesa Chega a barra, não chega a voz, todo correnteza Vem lá de terra, hein, só... Segura aí, só a galera! Quer ouvir? Eu vou pro Carreira! Eu vou pro Carreira! Se chover na...